Vai foda aí! E não sei mais a minha vontade Quando vejo com os seus olhos Quando sinta o seu amor A saudade e o nascido São as formas da minha dor Somos dois, nos adiás E um só corpo, vamos amar Só o seu é mais carinho Parecer o seu amor Se transformar num fogo Que me enxagatou o valor E a lembrança que agora sobrou Nesse fogo, meu, eu estou além Que me favorava, calma correta Que só amado, sou puro Não há mais nunca 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 Não há menos nunca Me contar a tua vida, me atirar Vamos! Me contar a tua vida, me atirar 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 A tua vida, me atirar